Oiê! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Não me conhece não? Meu nome é Jane, eu sou psicóloga social e se você é a primeira vez que está chegando aqui, por favor, se inscreva. Chama os amigos, chama os pets, chama os familiares para se inscrever nesse canal, porque a nossa meta é 100 mil inscritos. Se você se inscrever ou se você não se inscrever, se você gostar, se você não gostar, aplica aquela gratidão, comenta e compartilha, compartilha, sai compartilhando com as pessoas que você conhece. Muito, muito, muito obrigada. Moradores da casa, já sabe, abraço carinhoso, abraço apertado, cheiro do cangote com o Dila no Nordeste, cheiro, beijo, tudo de bom, gente, tudo de bom, muito obrigada por tudo, minha gratidão é eterna. Então, vamos lá, eu vou dar aqui a vocês sete etapas para você começar a se livrar dessa dependência tóxica, para você, tóxica do narcisismo, desse vício de sofrer, desse vício de atrair relacionamentos tóxicos para a sua vida, né? E melhorar como pessoa. Tanto faz você ser vítima do narcisismo, como você ser um narcisista ou uma narcisista. A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira etapa é você identificar os gatilhos. como eles acontecem para poder você alterar aquilo que não te faz bem, aquilo que te incomoda. Então, você precisa identificar o que é que te irrita, o que é que faz você ficar com baixa estima, o que é que faz você procrastinar, o que é que faz você travar, o que é que faz você ter medo, o que é que faz você ter raiva. Gatilhos são situações, palavras ou comportamentos que desencadeiam sentimentos negativos. Os narcisistas, eles tendem a reagir exageradamente quando são acionados seus gatilhos e, normalmente, eles fazem coisas que vão se arrepender mais tarde. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que têm pânico, pavor de ser desvalorizado publicamente. O narcisista, um gatilho dele é quando ele se sente diminuído, contrariado, ele grita com as pessoas em público. Eles humilham, eles debocham, eles ignoram. Esses são vários gatilhos disparados por eles, contra eles mesmo e que ofende o próximo. Normalmente, o narcisista ou pessoas tóxicas que praticam esse tipo de coisa, eles se sentem envergonhados depois do ato público, né? Que eles expõem a sua própria imagem. Eles fazem aquele escândalo e depois eles se arrependem. Por exemplo, o narcisista, quando ele marca em um restaurante com a pessoa, marca um encontro, que a pessoa chega atrasada, né? Que a pessoa é brasileira ou brasileira que chega atrasada, coitada dessa pessoa. Então, ele rebaixa essa pessoa a um status, a um baixo status, né? Ele passa a ignorar, ele pratica o silêncio, ele trata essa pessoa como se fosse o porteiro do seu prédio. E o narcisista, né? Ele jamais será amigo do porteiro. Ele tenta ignorar essa pessoa. Alguns vão embora antes que a pessoa chegue, né? A pessoa chega e fica lá com a cara pra cima. Pra você entender e pra você identificar os seus gatilhos, tanto você sendo vítima como você sendo narcisista, porque eu tô aqui falando pra os dois, é necessário que você, né? Pra aqueles narcisistas que querem se tratar. Esse é um segredo entre eu e eles, porque esses daí vão deixar, sim, serem narcisistas, tá? Porque eles querem, porque eles estão dispostos a se sacrificarem pra ser uma pessoa melhor. Então, se alguém quer ser uma pessoa melhor, tem o meu aval, tem o meu apoio. Você mantenha um caderno, né? Uma agenda pra você ir escrevendo quando você identificar um gatilho que desperta seus sentimentos negativos. Ou no telefone mesmo, né? Tem pessoas que gostam de escrever no telefone, né? Então, você escreve esses gatilhos habituais que tornam o seu dia desagradável. O segundo, a segunda etapa é você identificar situações potencialmente desencadeadoras. Tô com um negócio aqui na minha unha me incomodando. Tipo, coisas que, nesse caso aqui, o narcisista faz, né? Quando ele descobre, quando ele quer impressionar alguém, ele faz coisas potencialmente desencadeadoras de gatilhos. Uma das coisas que irrita o narcisista e que dispara o gatilho da raiva, do ódio e da vingança dele é quando alguém que ele considera ter um estátua abaixo do dele tem o poder de negar a ele aquilo que ele quer. Isso torna eles furiosos. A terceira etapa é você identificar o comportamento que você deseja alterar. Então, identifique um comportamento que é acionado e que te traz consequências e que você gostaria de alterar. Ao lado desse comportamento, você também escreve situações que fazem com que você reaja dessa maneira negativa que você não gosta. Por exemplo, o narcisista, ele pode gritar com o garçom porque ele não foi servido nem na hora que ele queria, nem como ele queria. E ele dá um show, né? Então, ele tem que administrar isso, como ele agir de outra forma. Eu estudei também administração com especialidade em hotelaria, né? E quando eu estava estagiando, eu estagiei numa rede de hotel lá do Brasil. Do Brasil não, é internacional, né? Meridian. Eu estagiei no Meridian. E aí eu vou contar agora um caso de narcisista, como dispara o gatilho dele, quando ele não é servido dos seus desejos da forma que ele queria. Então, eu estava estagiando, né? E naquele momento, quando a gente está fazendo um estágio de administração de hotelaria, você se coloca no lugar do gerente. O gerente está por trás, observando, porque você está treinando. E para a infelicidade minha, era carnaval. Eu peguei um período de férias, de verão, alta estação, carnaval. Imagina o sofrimento que eu passei no meu primeiro estágio, no Meridian. Depois eu fui para o Wharton Palace Hotel. Mas eu descobri que não era a minha praia, tá? Esse negócio de hotelaria não é comigo, não. É escravidão trabalhar em hotel, é escravidão. E aí o que aconteceu? Veio uma das garçonetes e falou assim, Jane, nós temos um problema. E eu falei, qual é o problema? Aquela pessoa, falou o nome da pessoa, né? Era um global famoso do esporte. Famoso mesmo do esporte. Acho que é o mais famoso que tem na Globo. Não vou falar o nome aqui da pessoa, que a pessoa pode me processar. Mas se a pessoa um dia souber, ele vai saber o que é que ele fez lá. E ele falou, eu quero sentar ali naquela mesa. A mesa estava ocupada. Porque ele queria ficar olhando o mar. Né? E eu falei para ele, ele estava em um quarto que via toda a Bahia. Né? Aquela parte, quem conhece Salvador sabe, o Rio Vermelho, né? Então, aquela Bahia imensa, assim, aquele mar imenso. Ele estava em um andar que via o mar, assim, sabe? Longínquo, coisa mais linda do mundo. Porque praticamente esse Hotel Meridian era em cima de uma pedra que ficava no mar. No Rio Vermelho, né? E aí ele disse que queria aquela mesa. Eu falei para ele, olha, a mesa está ocupada. Tem pessoas tomando café. Se você quiser, eu posso mandar servir o café no seu quarto, porque lá você tem toda a visão que você quer ter aqui. Ou melhor, né? Porque os quartos estavam acima do restaurante. Então, ele tinha uma visão melhor ainda da Bahia. E ele falou, não, eu quero aquela mesa. Você sabe com quem você está falando? Eu falei, sei, sei, você é fulano de tal, de tal lugar, assim, tal. Admiro o seu trabalho. Mas, infelizmente, eu não vou poder fazer a sua vontade, porque todos aqui pagaram para ser bem tratado. E você não é nenhuma pessoa especial para ter privilégios especiais. No seu quarto, você pode ser servido da maneira que você quiser. Mas aqui é o restaurante, todos têm que ser tratados iguais. Bem, ele falou, eu vou tirar você daqui. E eu falei, pois não, fica à vontade. Aquilo, o corpo, tremia assim, sabe? Um metro e cinquenta de ousadia, falando com aquele global, sabe? Que tem o rei na barriga. E eu ali, o corpo tremia. Eu falei, é hoje, hoje eu vou perder o meu estágio. E foi um momento, assim, muito delicado. Mas eu não abri mão. Meu gerente, né, que era o gerente do hotel, ele me chamou e falou, você vai resolver essa situação. Eu falei, a situação já foi resolvida. Eu não vou tirar aqueles clientes de lá para colocar ele. E ele falou, mas ele pode destruir a imagem do hotel. Eu digo, pois que destrua, porque ele não vai sentar ali, porque eu não quero. A essa altura, eu já estava desafiando o meu gerente também. E ele ficou assim, me olhando, eu estava furiosa, sabe? E ele foi para o quarto, realmente, e ele tomou o café lá no quarto dele. Mais tarde, ele me procurou. Ele se retratou por causa do show, porque ele deu um show. Ele deu um show lá no restaurante. Então, ele se retratou. Eu não, na época, né, eu ainda tinha, assim, o ego inflado. Eu não perdoei. Ele falou, não te perdoo. Eu quero que você vá para o quinto dos infernos com seus títulos, com seus status, com a Globo, com tudo. Vá para o inferno. Resultado. Resultado dessa confusão toda. Eu não fui mandada embora, eu não perdi o meu estágio, mas eu fui transferida para o Otto. Uma semana depois dessa confusão, depois que acabou o carnaval, uma semana depois, eu fui transferida para o Otto Palace Hotel. E aí, eu descobri que eu não dava para ser administradora de hotel, porque eu não baixo a cabeça para esse tipo de narcisista. Aí, eu já descobri que eu não gostava de narcisista. Pronto. Falei. Então, o narcisista, esses globais, a maioria, eles são narcisistas, sabe? Eles vão querer me matar, mas eles são narcisistas mesmo. Imagina uma pessoa, você está trabalhando, você está cumprindo o seu trabalho, tá? Você está ali, a não sei quantas horas, em pé, sofrendo para atender todo mundo. E a pessoa vira para você e diz assim, você sabe quem sou eu. É claro que eu sei, o cara é da Globo, aparece todo dia na televisão brasileira. Como é que eu não vou saber quem ele é? Mas esse, você sabe quem sou eu, estava me desafiando, dizendo que eu era uma Maria Ninguém, tá? Que ele podia pisar, fazer e acontecer. Comigo não, violão. Comigo não. Eu perguntei para o meu gerente depois, o que você faria? Ele disse para mim, eu negociaria com as pessoas que estavam na mesa que ele queria e cedia a mesa para ele. E eu virei para o meu gerente, talvez por isso que eu fui transferida. E eu virei para o meu gerente e falei assim, sabe o que é que você é? Você é escória igual a eles. Você se vende por muito pouco. Ele não me disse nada, mas uma semana depois eu fui transferida para o Ototel, porque eu amava trabalhar lá no Merídia, porque eu via o mar, sabe? O Otton também, você sabe, né? Que você vê o mar, mas o Otton é diferente. Eu gostava daquela parte do Rio Vermelho e o Otton fica em Ondina, né? Que é pior ainda, porque o Rio Vermelho é um bairro de, como se diz assim, de boêmios, né? O Rio Vermelho é um bairro de boêmios, de artistas, de poetas, de músicos. E Ondina é um bairro de gente rica, né? Então, quem vai lá para a Ondina também. E quando eu estava estagiando, quem esteve também lá no Otton foi Jô Soares. Jô Soares se hospedou lá e aprontou uma também, que eu acho que eu já contei em vídeo. Então, esse povo da Globo parece que tem um rei na barriga, né? Mas comigo não funcionou nenhum dos dois, sabe? O que o Jô fez também foi muito feio. E eu acho que ele nem se lembra, né? Ele também ofendeu uma funcionária lá do hotel. Ele disse que foi brincadeira e Jô Soares é de brincar mesmo, né? Então, mas são brincadeiras que ofendem a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está cumprindo ali seu dever. Eu não considero o outro lá do Hotel Meridia, né? O outro global do esporte. Ele é narcisista mesmo, ele é narcisista. E ele deixa claro nas apresentações, é claro que ele não diz que ele é narcisista, ele nunca vai dizer, mas você percebe a arrogância da pessoa. Mas Jô Soares não, tá? Eu acho que foi um momento infeliz que ele fez uma coisa muito feia, muito desagradável com a funcionária. Uma brincadeira realmente, aquelas brincadeiras chatas que a gente faz quando ele estava fazendo uma peça, uma peça de sucesso lá em Salvador, e aconteceu esse imprevisto, tá? Mas Jô não é narcisista não, tá? Um cheiro no coração, Jô. Mas o outro é, o outro é de carteirinha. Então vamos lá, para a quarta etapa. É você controlar, aprender a controlar a sua reação quando você é acionado por algum gatilho. imediatamente você dizer esse comportamento eu não quero mais para mim. Então eu vou parar aqui agora. Saia, respire fundo, faça alguma coisa para interromper a sua, aquela ação desagradável, negativa que você ia provocar, ia ter. Então você precisa administrar esse acionamento. A quinta é você adiar ou inibir comportamentos indesejáveis. Iniba ou retarde a sua resposta a acionamento de gatilhos. Normalmente as reações elas são automáticas, né? As reações automáticas, elas estão ligadas aos neurônios do nosso cérebro. É um hábito. É um hábito que o cérebro tem de disparar. Então você tem que saber controlar. Porque você está tão acostumado a fazer isso com tanta frequência, né? Que o cérebro age automaticamente e rapidamente. Então existem maneiras de você acalmar e retardar a sua resposta. Ou eliminar ela. Como é que você faz isso? A primeira coisa é você usar a respiração a seu favor. Respire três vezes profundamente, lentamente. Isso vai impedir você de ter uma reação negativa. Segure cada respiração uma contagem de quatro. Você inspira, conta até quatro, solta lentamente. Quando você soltar, você faz uma contagem de oito. Isso retarda a sua... É o tempo que você toma consciência daquilo que não te faz bem. Procure também lembrar a última vez que você teve essa reação e as consequências que ela trouxe para você. Isso vai impedir você de praticar novamente. Aprenda, treine. A sexta etapa é você treinar respostas diferentes da que sempre você praticou. Por exemplo, existem pessoas que disparam gatilho, leva tudo para o lado pessoal quando alguma coisa o desagrada. Pessoas que gostam de ser bajuladas e que não gostam de ser contrariadas. Pessoas que não entendem que cada pessoa tem o seu gosto, tem a sua vontade, tem o seu tempo, tem a sua maneira. Mas tem pessoas que não entendem isso, quer que o outro haja e faça e reaja e pratique exatamente como eles querem. Ignorando que a outra pessoa é um ser humano também. Essas pessoas, normalmente, essas pessoas que não gostam de ser contrariadas, que não gostam de ser contrariadas, normalmente, elas acham que os outros os contrariam de propósito, por perversidade, porque gostam de fazer aquilo para ver eles irritados. Isso acontece muito com mães que amaldiçoam seus filhos e depois elas ficam lá orando, pedindo perdão a Deus. Uma vez eu li um livro que o marido falou para a mulher. A mulher era dessas pessoas que não gostavam de ser contrariadas. E ele falou para ela, que deixou ela mais furiosa ainda. Ele falou para ela que quando ela morresse, ele ia escrever uma frase lá na lápide dela. Como você pode ser tão estúpida durante toda a sua vida? Isso quase matou ela. Pais que chamam os filhos de gordos, de idiotas, achando que é uma brincadeirinha. Essas coisas. Pessoas que não gostam de ser contrariadas, normalmente, elas agem assim. Essas crianças que passam por esse tipo de bullying, quando eles crescem, eles praticam a mesma coisa. Eles depreciam também as outras pessoas que contrariam eles. E, normalmente, usam as mesmas palavras que seus pais usaram. Um exercício, um exercício importante. Sabe esses treinadores de atletas? Eles são treinados em detalhes como eles querem serem vistos nas suas apresentações. E o treinador, ele condiciona a mente dos seus atletas para que eles consigam esse resultado. Então, treine sua mente como se você fosse um atleta. Eles percorrem o seu desempenho pela sua mente repetidamente até eles conseguirem. O que é que eles vão fazer com isso? Enraizar o seu desejo em seu cérebro. É assim que os grandes atletas, os grandes vencedores, conseguem seus resultados. Treinando o cérebro. Primeiro, para depois treinar o físico. Então, você pode fazer esse treinamento em você para parar os seus gatilhos negativos. O sétimo, a sétima etapa, é você revisar as coisas boas, seus bons desempenhos e se inspirar neles. Inspire-se em você. Procure um momento adequado, que você esteja bem, que você esteja relaxada ou relaxado, que você esteja tranquilo para você fazer essa revisão das coisas boas, dos sucessos das áreas da sua vida. E é aí onde você deve se concentrar mais, ao invés de estar se concentrando em coisas que não vão te trazer nenhum tipo de benefício. Lembre-se, reforçar o cérebro, substituir hábitos diários por novos hábitos saudáveis, requer tempo. Leva tempo, leva tempo e muito tempo. estar paciente consigo mesmo e ser gentil consigo mesmo são hábitos que não acontecem do dia para a noite. Se você fizer isso diligentemente, todos os dias, durante 90 dias, você vai ter resultados surpreendentes com a nova pessoa que você será. primeiro para você e depois para os outros. Pense também que durante esse processo algumas falhas são inevitáveis. Afinal de contas, você é humano ou não. É como você aprender a tocar um instrumento, leva tempo. É como você aprender a dirigir, leva tempo. Então, você está aprendendo novas habilidades. Você está treinando o seu cérebro. Então, tenha paciência com você. Ninguém faz nada perfeito imediatamente. Comportamentos narcisos, comportamentos desagradáveis, comportamentos desfuncionais, comportamentos tóxicos são hábitos que aprendemos durante a infância. E esses hábitos, eles podem ser mudados com planejamento, paciência, diligência e esforço. Então, boa sorte na sua mudança. Se você quiser ajudar o seu marido, sua esposa, seu filho, seu chefe, seu amigo, narcisista, melhorar, vá devagar, que a pessoa é difícil. É autoconsciente. tá bom? todo mundo tá me mandando e-mail, todo mundo tá me mandando mensagem, meu telefone tá cheio de mensagem, eu agora tenho que desligar quando eu vou dormir porque o negócio tá feio. Dia 26, eu pensei que eu ia morrer. e todo mundo quer saber quando é que eu vou sair de férias. Eu não sei, gente. As férias não dependem de mim, dependem de outra pessoa, né? Então, eu dependo da pessoa, a pessoa decidir, se quer ou não quer tirar férias comigo. e... vamos lá. Mas mudanças estarão vindo, tá bom? Precisamos de um lugar diferente, de um lugar decente, né? Pra gente se comunicar, fazer nossas lives, fazer alguns cursinhos pra vocês aprenderem coisas novas. Eu tenho dívidas com o pessoal da inteligência, que gostam dos vídeos de inteligência, eu tenho dívida com vocês, eu vou procurar pagar o mais breve possível. Eu tenho dívida com as pessoas das aulas de coach, eu vou procurar pagar também, né? Dentro da medida do possível, né, gente? Porque os narcisistas, eles não me deixam em paz. As vítimas também não podem ficar a mecer. Então, eu tenho que cuidar de vocês que são vítimas de narcisista. Mas tem muita gente aqui que não é vítima de narcisista, que são pessoas que gostam das minhas aulas de coach, que são pessoas que gostam dos meus vídeos de inteligência, principalmente essa garotada aí, jovem, né? Quando o canal começou a dar um up, foi justamente por causa dos vídeos de inteligência, que essa turminha aí me ajudou bastante. tem um garoto, ele tem o quê? Acho que ele tem 13 anos na época que eu fiz o vídeo porque pessoas inteligentes têm poucos amigos. Esse garoto, ele compartilhou o meu vídeo 500 vezes sem eu saber, sem eu conhecer, sem eu saber quem ele era. olha quanta gratidão eu devo para esse menino. Ele compartilhou o meu vídeo 500 vezes. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia da generosidade dessa criança? Tem ideia de como alguém ajuda outro sem que a pessoa saiba, sem pedir nada em troca? Eu só soube disso um ano depois que eu tinha postado esse vídeo. Por acaso, tá? Eu encontrei uma pessoa no Instagram que me fez essa revelação para mim. Falou que esse garoto compartilhou meu vídeo 500 vezes. Isso é gostar de um vídeo. Eu sou muito grata a esse garoto. Eu não sei o nome dele, não sei quem ele é. Eu só sei quem é a pessoa que me contou essa história e me provou realmente que ele tinha compartilhado. Muito bonito isso, né? Olha que pessoa. Já pensou quando essa pessoa ficar adulta, que pessoa maravilhosa, que pessoa de um coração generoso, que pessoa grata pela vida, que pessoa que sabe ser grato por aquilo que lhe faz bem. Eu realmente tenho orado e pedido a Deus por essa pessoa. Não só pelo que ele fez, porque ele fez incógnito, né? Eu não sabia, eu não sei quem é ele. Mas ele compartilhou com a rede dele, a rede de apoio, a rede de amizade e eles foram compartilhando, compartilhando. E no final eles já tinham catalogado 500 pessoas. Esse vídeo hoje tem 460 mil visualizações. Acredito que metade tem a ver com esse garoto de 13 anos de idade que fez isso. porque ele pedia, né? Ele pedia em todas as redes sociais dele para as pessoas compartilharem esse vídeo. É um vídeo curtinho de seis minutos e pouco, né? Porque pessoas inteligentes têm poucos amigos. E esse vídeo foi realmente quando o meu canal começou a aparecer. Coisa linda isso, né? Eu gostaria de saber quem é esse garoto, eu gostaria de agradecer pessoalmente a ele, mas não sei se ele vai querer, porque a pessoa é tímida também. A pessoa que me falou disse, ah, ele é muito tímido, ele não gosta de que ninguém... Ele não gosta quando ele faz essas coisas. Ele não fez só com você, ele faz com várias pessoas, quando ele gosta de uma coisa, ele faz com várias pessoas, ele divulga o trabalho das pessoas. É uma formiguinha, né? Então, beijo duplo no coração. Gente, eu acho que um beijo só não estava resolvendo, por isso eu resolvi duplicar o beijo, tá? Muito obrigada. Até nosso próximo feliz encontro.